Fala pessoal, família do Papi Cursos e Concurso, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de atendente de farmácia. Tudo bem? Chama eu o Maci. Olha meu nome lá, hein? Esquece não. Vamos já com a oportunidade do nosso assunto, pessoal. Olha só, hoje vamos falar, tem uma palavrinha um pouco não tanto conhecida, certo? O que a gente falou nas aulas anteriores, vocês já estão praticamente aptos, já estão cerca de 60% a 70% aptos a trabalhar na farmácia, tá bom? A partir de agora a gente vai falar um pouco mais de conteúdos mais didáticos, mais específicos da área um pouco da área de farmácia, justamente sobre alguns conhecimentos já dinâmicas dos medicamentos, tá bom? Primeiro a gente vai usar uma palavrinha bacana, olha aí na tua postilha a palavra. Farmacotécnica. Olha a soma, fármaco mais técnica. O que é isso, eu, Maci? A técnica de manipulação dos fármacos. É, pessoal, justamente isso. Essa é a técnica utilizada justamente por profissionais farmacêuticos ou bioquímicos na manipulação dos medicamentos. Ué, Maci, você vai me falar, para que serve essa manipulação dos medicamentos? Serve justamente por quê? Porque as pessoas são diferenciadas e elas têm algumas especificidades para tomar as medicações. Então, as medicações elas precisam ser diferenciadas quanto ao uso e quanto ao tipo delas, tá bom, pessoal? Acompanhando aí a apostila. Quanto ao uso dos medicamentos. Os medicamentos podem ser de uso o quê, pessoal? Então, vamos lá. Interno e externo. Interno, o nome já diz internamente. Parte interna de você ingerir a medicação ou ser injetada em você, tá bom? E na parte externa? Parte tópica, na pele, tá certo? Essa é uma questão bem mais tranquila de entender, tá bom? Olha, lógico, lembrando lá um pouco da receita. Caso vocês pegam uma medicação, olha só que bacana. Vocês pegam a medicação, que na receita está prescrita assim, IM. Você tem que entender que é a questão de intramuscular. Aí já é a questão o quê? Interno ou externo? Interno. E as vias? Isso. Intramuscular. Não se preocupe, a gente vai falar isso também, tá? A questão é justamente você perceber a questão da receita de como será aquela medicação, tá bom, pessoal? Aí nisso temos as formas farmacêuticas. Acompanha comigo, pessoal. As formas farmacêuticas temos algumas, as diversas. Dentre elas nós temos o quê? As formas farmacêuticas líquidas. Dentre elas temos soluções que são dissolvidas em água. Exemplo, eu gostei da dipirona, tá? Fica tranquilo. Temos a dipirona, aqui tem quê? Sólido. Só que também tem a dipirona em gotas, assim como outras medicações também. Você vai tomar a medicação diretamente na boca, pingando, ah, vou pingar. Bem, se você quiser tomar, você toma, é questão sua. Mas é prescrito que você tome com água, tá bom? Determinada quantidade de água, as gotinhas, tudo ok, tá bom, pessoal? Nós temos também os xaropes, que são diluentes em água, ou seja, são soluções que já vem em água, tá bom, pessoal? Temos os elixis, que são xarope líquido com álcool. Esse elixi, você pode até lembrar um pouco do biotônico fontura. Vocês lembram? É um pouco antigo, mas ainda tem, viu, pessoal? É um polivitamina, biotônico fontura, tá certo? Temos também as tinturas, que são solução concentrada em álcool. Ah, não confundam, tintura, tintura de cabelo não, pessoal. Isso é um modo, a forma líquida dos medicamentos. E também temos os enemas, que são a solução de uso retal, que elas vêm justamente em cápsulas, tá? Eu, Maci, eu comecei a trabalhar na farmácia hoje, certo? Assisti a aula do papo e curso, vi online ou presencial, e eu vi essas questões de soluções, xaropes, elixis, as formas líquidas. Alguém vai chegar pra mim e vai perguntar, eu quero uma tintura, eu quero uma solução, eu quero isso? Pessoal, normalmente não e raramente isso possa acontecer, raramente vai acontecer, tá bom? Então não se preocupa com isso. O que eu tô te passando agora é um conhecimento à parte pra você, pra acrescentar o teu currículo, o teu conhecimento pessoal, tá certo? Você não vai ser cobrado isso por usuários ou por clientes, não se preocupa com isso, tá? Mas é importante saber? Lógico, todo conhecimento é válido e isso aqui é muito importante, porque vai que um cliente chegue pra você, olha, eu quero um xarope. A senhora diz assim, ah, um xarope, vem cá. Pode ser aquele xarope que eu faço em casa, alguma coisa assim, não. É aquele xarope que tá prescrito na receita. E dentro dessas medicações, essas formas líquidas, pessoal, muitas delas são dispensadas sem a retenção da receita, tá bom? Aí novamente, eu, Maci, como é que eu vou saber quais são as medicações que precisam da retenção de receita e não retenção de receita? O farmacêutico tá lá pra te ajudar, o próprio sistema já vai te ajudar também a identificar essas medicações que precisam ou não de retenção, tá certo? Então, fica tranquilo, vai dar tudo certo, pessoal, tá? Após as formas líquidas, nós temos o quê? Acompanha comigo aí a postilha, pessoal. Nós temos as formas sólidas, tá? Aí temos aí os pós, que são homogêneos e finos, que são medicamentos em pó, o que é um pó, pessoal? Pós, justamente, alguma medicação que foi feita lá, sólida, foi triturada, ficou em pó, tá bom? Temos também o quê? Os grânulos efervescentes, heterogêneos e maiores, que são esses grânulos, pessoal. Exemplo, vitamina C. Já tomou aquela vitamina C efervescente? São grânulos, justamente, tá na parte mais sólida, só que quando você coloca em água, o que acontece? Começa a dissolver. Tem aquele gosto bom, né? Aquele gosto bacana. Eu gosto. Não sei você, né? Mas é bom. Temos os comprimidos, que é justamente o pó, que ele passou pela compressão mecânica, que é por isso que o nome diz comprimido. Foi comprimido. Então, ficou o próprio nome, tá certo? Tem uma dráguia, que é o comprimento pequeno, com revestimento açucarado. Tem até, por isso que existe a questão lá. Todo medicamento, ele tem que ser guardado aonde? Fora do alcance das crianças. Por quê? Alguns desses medicamentos coloridos tem o revestimento açucarado, por quê? Para facilitar a ingestão da medicação, que alguns tem um sabor um pouco amargo, tá, pessoal? Então, as crianças, ao verem ali, eles pensam que é balinha e os próprios pais já começam a ensinar errado. Olha um adendo que eu vou dar para vocês agora. Vai dar medicação para a criança, o que é que o pai diz? Toma, filho. É uma balinha. Toma, filho. É um docinho. Não vai que o menino acredita realmente que é uma balinha, um docinho. Aí pega a medicação e engole. Tá vendo só? Então, tem que ensinar dizendo o quê? É medicamento. Tá ali. É para tomar. Se dizer que é balinha, pessoal, aí vai que ele gosta e pega depois escolhido. Então, isso fica uma dica, tá bom? Então, temos também, pessoal, a questão das cápsulas, que é um envólucro, tá certo? É exemplo da amoxacilina, tá? Aquele ximento antibiótico que tem lá um pozinho dentro da cápsula. Pessoas que têm problemas de... da garganta, tá com a garganta inflamada, tem aquelas pastilhas de gengibre, tem outras que têm princípio ativo, tem outras que já têm a medicação na própria pastilha. A pessoa vai chupando a pastilha e, aos poucos, aqui vai absorvendo já no canto específico. específico, tá certo? Essas são as formas sólidas. Novamente, a pessoa não vai chegar para você e dizer, olha, eu quero uma dráguia, olha, eu quero uma cápsula. Não, ele vai chegar para você e vai pedir o quê, pessoal? Um medicamento. Só que, lógico, nem medicamento. É remédio, né? Ah, eu quero remédio. Aí você diz, não, entendido. Novamente, não vai ficar conversando, tentando explicar para o seu cliente o que é remédio e o que é medicamento. medicamento. Dispensa do jeito para eu entender melhor medicamento ou remédio, mas explicando a ação da medicação, tá bom, pessoal? Passando aqui um pouquinho, nós temos as formas semissólidas. O que é semissólida, vamos lá, assim? Aquela coisa mais mole, pastosa, nem líquido, nem sólido, mais mole. Eu tenho o quê? Pomadas, gés e as pastas, pessoal. Pomada, o que é? É justamente o pastoso mais oleoso. A pomada, ao você passar na pele, o que é que acontece? Ela é mais óleo do que água. Ela não vai sumir rapidamente. Você passa, por exemplo, um cetoconazol, que é a medicação que é mais prescrita para a pessoa que tem fungo. O fungo pano branco, ou impinge. A pessoa vai passar lá, você vai ver que fica aquele brilhozinho e demora um pouco para a absorção. Porque justamente a ação é essa, a ser absorvida aos poucos, tá bom? Nós temos o gés, que é as formas mais gelatinosas. A gente entende, às vezes, mais gel, a questão de gel de cabelo, isso, né? Mas não é porque a textura de um gelzinho, certo? Mais gelatinoso. Temos também as pastas, que é a mistura mais concentrada também de água, solo de pó. Ou é uma assim? A pomada é água, solo de pó também, e a pasta. Só que as pastas, pessoal, as pastas, elas têm mais água. Então, elas vão ser absorvidas mais rapidamente pelo corpo, certo? Não se preocupe em estar querendo explicar isso rapidamente para o seu cliente. Às vezes, ele só quer aquela medicação. Mas se ele te perguntar isso, qual é a diferença entre creme e pasta? Porque ele vive em algum lugar, você vai dizer. O creme, perdão, pomada e pasta, porque a pomada é mais rica em óleo, tem mais óleo do que água. E a pasta tem mais água do que óleo. Por isso que facilita mais a absorção, tá certo, pessoal? Aí temos os produtos emulsionados, que são os cremes, as loções, os leites. São justamente produtos adquiridos principalmente de fontes naturais, tá? Novamente, temos fontes minerais, vegetais e animais. Essas fontes naturais que eu te falo é mais animal e vegetal, tá certo? Nós temos aqui, pessoal, a questão da suspensão, certo? O que são a suspensão em uma C? Pessoal, isso é até bacana, engraçado. Quando eu soube isso direitinho, eu pensava que suspensão era tomar medicação suspensa em algum lugar. Mas não tem nada a ver, pessoal. A suspensão é justamente alguma medicação que venha um pó na medicação já, tá certo? O que você faz? Você pega adiciona um pouco de água nele e faz a mistura. Não cai nessa que eu caí, não. Eu fiquei imaginando coisas, tá, pessoal? Aí você passa vergonha. Mas depois dessa aqui da aula do papo, você não vai passar vergonha mais não, tá bom? Suspensão é justamente um pó, que você vai somar um pouco de água e fazer a mistura, tá certo? Os injetáveis. Esse injetável é bacana. Injetável é uma coisa, certo? Não necessariamente injetável é sempre através de seringas. Porque a gente fala que seringa é sempre injeção. Injetável pode ser através de seringas ou até através de ajustamento próprio da boca. Através de sprays, tá bom? Aí tem o seguinte. Injetável. Então, nós temos limites, tá bom, pessoal? Temos limites para pequenos volumes e grandes volumes. Pequenos volumes até 5ml. Nos músculos. Quais são os músculos que a gente pode ter? Deltóide, ombro. Temos também na parte da coxa, certo? Glúteo. Ok, pessoal? Aí são as partes que a gente pode estar aplicando justamente essas formas injetáveis das medicações. Certo? Em grandes volumes ou assim, como é que eu faço isso? Veia. Às vezes a gente vai ver isso depois, mas será aí, nesse caso, grandes volumes intravenosa, tá bom? Farmácia. Na farmácia tem o quê? Uma assim? Intramuscular ou intravenoso? Eu pergunto para vocês. Já viu alguém tomando medicação na veia em farmácia? Eu nunca vi. Você viu? Não. Então, questão de intravenosa é mais questão de hospitalar, tá bom, pessoal? Temos também aqui as preparações oftalmicas, que são oculares. São os colírios, as pomadas, produtos para lente de contato. Pessoas que têm problemas com cloro, vai tomar banho de piscina, toma banho de mar, tem irritações. E tem as medicações específicas para isso. Cuidado, pessoal, para uma pessoa chegar na farmácia para comprar a medicação e dizer Ah, eu quero essa medicação aqui, eu posso pingar no olho? Cuidado, pessoal. Se não for colírio, se não for específico para o olho, jamais diga que a pessoa deve fazer isso ou pode fazer isso, tá? Se ela quiser fazer, você comunica a ela os riscos que ela está correndo, tá bom, pessoal? Então, preparações oftalmicas são específicas para os olhos. Não vai misturar as coisas, tá bom? Aí temos as preparações auriculares. Está com um problema no ouvido, um zumbido, talvez a pessoa tenha um hábito errado, ele está coçando no ouvido com alguns objetos, contonete, chave, alguma coisa assim, pode prejudicar. Então, tem as medicações corretas para ele também, que são as soluções, suspensões, cremes ou pomadas. Preparações nasais, que é o chamei pessoal, descongestionante nasal, que muita gente usa aquele sorinho, né? Também tem a questão da boca e orofaringe, que é os sprays, você está com qualquer problema, às vezes, ou mau ato, ou problema na garganta, usa lá aquele sprayzinho. Supositório e óvulos, que é utilizado justamente pomada de uso retal ou géis, ou então vem justamente nos óvulos, aquela solução, tá certo? Que é o dos enemas. Tem os ópticos e cosméticos, que tem pessoas que usam, tem problemas de fungos nas unhas, que usam esmaltes, que contém precipitativo. Pessoas que tem problemas também, algum problema no couro cabeludo, que vão usar xampus ou condicionadores, também com princípios ativos, tá certo? E temos aí, pessoal, nossos correlatos, que é justamente o que eu disse a vocês. São produtos, na maioria das vezes, antissépticos, ou que auxiliam na nossa saúde, mas que não são considerados como medicamentos, tá bom, pessoal? Pessoal, percebam que agora a gente viu algumas definições, algumas formas farmacêuticas, que nós, posteriormente, compramos, mas não percebemos que existe, sim, uma diferença entre elas. Porém, isso não é caso de preocupação, caso você venha trabalhar na farmácia, tá, pessoal? Não se preocupa com isso, que isso aqui foi para o auxílio do teu conhecimento pessoal. Então, pega esse teu conhecimento, abraça direitinho, absorve bem, que a tua vaga está garantida em qualquer farmácia dessa, tá bom? Pessoal, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima aula. Forte abraço!